Olá! No vídeo de hoje, como fazer empanado de frango. Eu tirei os pedacinhos do frango, fitinhas bem finas pra fazer o empanadinho. E eu vou temperar com o meu tempero favorito e acrescentar ou o creme de leite ou o molho cheddar. É o que eu tenho aqui em casa, esse creme cheddar. Então foi o que eu usei. Mas você usa na sua casa o que você tiver. Pode ser apenas o creme de leite que dá certo. Pronto. Frango temperado. Agora você vai pegar um saco, uma sacola. E colocar dentro desse saco farinha de trigo. Só isso. Farinha de trigo dentro da sacola. A Belinha disse que o nome dessa receita deveria ser frango na sacola. É só você mexer esse frango dentro da sacola com a farinha de trigo. E pronto! Aí você vai colocar no óleo pra fritar os seus empanados. E é só isso! Esse é o resultado do nosso frango empanado com ketchup. Se você gostou, deixa o teu joinha e se inscreve no canal pra receber mais receitas como essas. Cuida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho